Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, sai notícias, sai informações de que o Flamengo fechou a contratação. Anunciou também aí a contratação de Luiz Gustavo, isso mesmo. Volante brasileiro que estava livre no mercado, portanto, pode fechar com qualquer clube do futebol mundial. Mesmo com a janela de transferências fechar, beleza? Já pra deixar bem claro aqui no início do vídeo. O jogador estava então aí sem contrato com nenhum clube. A última equipe dele foi o Alnácia, equipe ao qual joga Cristiano Ronaldo. E agora ele volta ao futebol brasileiro aí, o Luiz Gustavo, para atuar na equipe do Flamengo, tá? A imprensa esportiva crava então, segundo as informações, a contratação do jogador. E o anúncio da apresentação, o anúncio da chegada do atleta é pra acontecer aí muito em breve, tá bom, nação? Luiz Gustavo aí tem aí 36 anos de idade, se não me falha a memória, tá? Então o Luiz Gustavo não é um jogador jovem, já é um jogador rodado, jogou por muitas equipes boas aí, né? Mas agora o Meia vem então jogar no futebol brasileiro novamente pra vestir o monto rubro negro, tá bom? Como eu disse, a imprensa esportiva crava que o anúncio vai acontecer aí nas próximas horas. É isso mesmo, ele tem 36 anos de idade, tá bom? Então já é um cara experiente. O Flamengo estava de fato atrás de um jogador, um meio campista, um volante, né? Tentou ali o De La Cruz, tentou também lá o jogador, o Wendel, foi o Wendel, é o Wendel, né? O jogador da equipe do Zenit, né? Não, Wendel não, é Wendel ou Wallace? É Wendel ou Wallace, é um desses dois lá, o jogador lá da equipe do Zenit. Tentou também o Claudinho, que já é um meio campista um pouco mais ofensivo, mas acabou agora conseguindo fechar com o Luiz Gustavo, que estava livre no mercado, tá bom?